Música Olá queridos, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais um programa Voz da Assembleia de Deus aqui pela sua TV Boas Novas, que o Senhor possa abençoar você e a sua família em nome do Senhor Jesus e no programa de hoje você vai conferir Congresso de Células 2015, celebração em Manacapuru e batismo de cerca de 180 novos membros com a presença do nosso pastor-presidente Jonatas Câmara, aniversário da IADAM no Campo Salles o pastor e coronel Dan Câmara foi homenageado na Câmara Municipal de Manaus e neste momento vamos louvar ao Senhor com o hino da harpa cristã Música Música Crata nova Deus proclama Hoje ao mundo pecador Doce nova revelada Lá na cruz do Salvador Cego e desviado Cego e desviado O homem Dos caminhos Do Senhor Desconhece Desconfia Desconfia Desse Deus O Deus de amor Grata nova Doce nova Vem dos lábios Do Senhor Escuta E com alegria Deus é luz Deus é amor Deus é amor Com ofertas e obras mortais Sacrifícios sem valor Enganado Enganado Pensa o homem Propiciar Seu Criador Meios de salvar Vem dos lábios Vem dos lábios Vem dos lábios Deus é amor 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 Fala aos corações perdidos, mostra-te Deus salvador E sempre proclamaremos, Deus é luz, Deus é amor Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor Resultai com alegria, Deus é luz, Deus é amor Você pode glorificar o nome do Senhor, Ele é luz, Ele é amor Nós estamos aqui porque somos frutos do amor de Deus É pela sua bondade e pela sua misericórdia que aqui nós estamos Aleluia Hoje é noite de milagres Aleluia Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor Resultai com alegria, Deus é luz, Deus é amor Todo que tem fôlego louve ao nome do Senhor E é por isso que nós louvamos o nome desse Deus tão maravilhoso com os hinos da harpa cristã Se você ainda não tem uma harpa, compre a harpa cristã que são hinos inspirados por Deus E nos que trazem edificação para a nossa vida, para a nossa família E neste momento nós vamos acompanhar a matéria do nosso lindo congresso de células Que nós realizamos aqui na cidade de Manaus No auditório Canaã Congresso de Células 2015 Com milhares de líderes sendo treinados e equipados por Deus para ganhar almas para Jesus Confira aí Com o objetivo de despertar a liderança para o compromisso da consolidação O tema do congresso de células deste ano foi cumprir a missão de discipular O evento aconteceu neste final de semana no auditório Canaã Reunindo mais de 8 mil líderes da capital e também do interior do estado Durante o dia, o louvor ficou por conta do Ministério Boas Novas Música A pastora Ana Lúcia Câmara foi quem conduziu A primeira palestra do congresso E falou sobre a chave da autoridade outorgada à igreja na grande comissão Foco, sem motivação, sem ânimo, sem perspectiva, sem fé, sem visão Por isso tudo, sem dinheiro, sem fogo, sem poder, sem virtude, sem pé e sem cabeça Entre os palestrantes do congresso estava o pastor Stefan Gangel, da Alemanha, um dos idealizadores do Dia da Evangelização Global Os pastores Fernando Marinho, Elionai Reis e José Campelo palestraram no evento E o encerramento foi feito pelo pastor Jonatas Câmara, presidente da igreja Deus ainda tem muito mais para nós, porque nós vamos ganhar esta cidade para Jesus Nós vamos cravar esta cidade de templos cheios para glorificar o Senhor Se você crer e pega esta promessa assim, você vai discipular, ganhar, consolidar, dadismo, dar oferta Não vai reter, vai colocar o seu dinheiro como parte integrante do Ministério Se você crer e confirma isso, para que Deus confie em mim, em você Porque Deus só manda dinheiro para a mão, que quem Ele sabe que não vai reter, vai investir na obra dEle Deus falou mais comigo do que qualquer outra pessoa É sobre aquela curiosa parábola do bom samaritano E lá na epígrafe do texto fala o bom samaritano Mas no texto não fala sobre o bom samaritano A gente só sabe por que ele é bom Por causa da atitude dele Porque Deus não classificou o sacerdote e o levita da mesma maneira como o samaritano Eu não sei o que foi dito Se o sacerdote era bom ou não, o levita bom ou não Mas o samaritano, sim Então eu posso entender Que qualquer pessoa pode proceder igual aquele sacerdote, igual aquele levita Mas que todos tem que proceder igual o samaritano Praticando boas atitudes, se preocupando com os desprotegidos, os assaltados, os vulneráveis Aí ganha essa qualificação de bom Bom pastor, bom evangelista, bom diácono, bom dirigente, bom levita, bom tudo Bom repórter, bom diretor de rádios Bom, 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 bom É isso aí, então que Deus abençoe o nosso congresso 2015 Nossos visitantes e a nossa Boas Novas Porque cobre tudo o que nós fazemos aqui A TV e rádio Boas Novas fizeram cobertura ao vivo Desde o início até o final do congresso de células Glória a Deus, glória a Deus pela vida dos líderes de células Aqui na cidade de Manaus, no Amazonas E outros líderes, pastores Que vieram participar aqui do congresso de células 2015 Foram milhares de pessoas edificadas, treinadas e equipadas Para ganhar almas para o reino de Deus Parabéns à comissão de células Parabéns aos líderes de células Deus abençoe vocês e continue lhe usando nessa grande obra E neste momento vamos conferir uma matéria abençoada lá em Manacapuru Região metropolitana da cidade de Manaus Onde foi celebrado um grande culto Com um batismo de cerca de 180 novos crentes E teve a participação especial do pastor Jonatas Câmara E do pastor Tiago Câmara Confira agora O feriado de 2 de novembro foi marcado por uma grande festa espiritual Na Igreja Evangelica Assembleia de Deus em Manacapuru Com uma celebração ao Senhor E a realização de um grande batismo em Águas Onde 150 irmãos de todas as idades Se tornaram novos membros do Corpo de Cristo E a Boas Novas na pessoa do seu diretor-geral, pastor Tiago Câmara Esteve ali para registrar todos os momentos dessa linda festa Nossa igreja está avante aqui neste lugar Está fervorosa como sempre E Deus tem multiplicado as vidas, almas aqui dentro desta igreja, neste lugar E eu estou impactado com o que Deus está fazendo aqui Em vidas, cento e poucas vidas sendo levadas águas Tornando-se nova criatura em Cristo Jesus E isso traz muita alegria aos nossos corações O culto aconteceu na área externa e ficou completamente lotado Muitas autoridades e convidados especiais prestigiaram o evento Para mim é um prazer servir meu Deus fardado Eu sempre prego, eu sempre canto, eu louvo a Deus E participar dessa coisa maravilhosa que é o batismo Somente a misericórdia de Deus Toda vez que eu venho aqui no estado do Amazonas Eu vejo a mão de Deus e o crescimento da igreja Porque eu tenho rodado o país todo E tenho ouvido a dificuldade que está para pregar o evangelho Mas a igreja do Amazonas é um exemplo para nós Quero parabenizar todos os irmãos, toda a igreja Em especial o pastor Jônatas Durante o culto, o coordenador da igreja em Manacapuru E pré-candidato a deputado estadual, pastor Antônio Alves Lançou um novo desafio e louvou a Deus pela presença Do presidente da IADAM e SEADAM, pastor Jônatas Câmara Que desmarcou outros compromissos de agenda Para prestigiar o evento na Princesinha dos Solimões Nós temos um alvo na nossa igreja de crescimento Esse ano de 2015, de 3 mil novos irmãos E hoje também estamos dando início a uma grande cruzada É o impacto evangelístico Onde iremos passar 33 dias cada crente orando por 3 pessoas E com certeza será um grande crescimento E hoje estamos aqui com 150 novos irmãos Que estão sendo batizados nesse culto E eu louvo a Deus pela vida dessa igreja Que tem realmente se empenhado e entendido o propósito de Deus De crescimento aqui na cidade de Manacapuru Quero louvar a Deus pela presença do pastor Jônatas Câmara Nosso presidente Com certeza ele tinha um grande culto ali no Canaã Mas ele veio cooperar conosco aqui O anjo da igreja, pastor Jônatas Câmara Foi recebido com muito amor pela igreja local E ficou muito satisfeito com o crescimento da obra de Deus em Manacapuru Louva a Deus pela vida do pastor Antônio Alves, da pastora Alcimar Nos pastores auxiliares aqui na sede do município, nas comunidades Louva a Deus pela presença aqui da nossa equipe Do nosso diretor-geral, pastor Tiago Que veio aqui e está sempre com a Boa Nova em todos os eventos Do pastor Ivan Bastos, pastora Sara Que são nossos amigos presidentes da Confrateres Ali no estado do Espírito Santo E a nossa igreja em Manaus, no Amazonas Eu quero dizer, vamos seguir adiante Porque o senhor é conosco E quanto mais a luz avança, as trevas recuam Esta é a equação referida Queremos parabenizar o pastor Antônio Alves Que é pastor coordenador da Assembleia de Deus em Manacapuru Uma linda igreja que cresce a cada dia mais No propósito do Senhor Jesus Um abraço e parabéns em nome do nosso pastor presidente Jônatas Câmara Um abraço a todos os nossos irmãos Aí da cidade de Manacapuru E queremos saudar bem-vindos os novos crentes Que foram batizados em águas Deus abençoe vocês Linda festa, parabéns E neste momento vamos para mais uma festa Agora na zona norte da cidade de Manaus A Ieadan completou 13 anos lá No bairro de Campos Salles Pastor Moisés Ponte Vamos acompanhar essa linda festa A Igreja Evangélica Assembleia de Deus Área 197 No bairro Campos Salles Congregação de número 4 Completou mais um ano de existência Desde a sua fundação Nos dias 24 e 25 deste mês O pastor Moisés Pontes Juntamente com sua liderança Comemorou o aniversário da igreja Com uma grande festa de louvor e adoração Ao nosso Deus Dando graças por tudo que ele tem feito Neste lugar Os herdeiros se prepararão Para a igreja de nos dar É Jesus o capitão Que a ponte os herói A glória 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 São 13 anos de crescimento E conquistas Nada poderá parar Hoje o dia 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 O dirigente O dirigente Darlene Monteiro Nos fala de sua alegria De estar há 6 anos À frente da congregação Durante esse ano Houve multiplicação de células Treinamento de liderança E os milagres têm acontecido A efusão do espírito acontece E a comunidade tem sentido A presença da igreja Nos lares Com as células Ganhando almas Consolidando Consolidando Discipulando A palavra de Deus No dia 24 Foi ministrada Pelo pastor Werner Nestigal Que é natural Da Alemanha E faz parte Do projeto Da evangelização Global E agora estamos aqui Na celebração Aniversário Dessa grande igreja Aqui Muito bonita E estou muito animado Celebrante De estarmos trabalhando juntos Para ganharmos almas Manaus Precisa ser salvo Nós queremos alcançar A todas as pessoas Com o evangelho Hoje No 13º aniversário Nós só temos a agradecer Em primeiro lugar O nosso Deus A família Campos Sales Como vocês podem ter visto Durante todo esse culto Toda essa festa E também não podemos deixar De agradecer Os nossos pastores Pastor Jonatas Pastor Melo Pastor Leonay É uma honra Uma satisfação Parabéns a igreja lá no Campos Sales Pastor Moisés Ponte Vocês meus irmãos Que estão fazendo a diferença Aí nesse bairro Na zona norte De Manaus Que venha mais aniversários Assim Abençoados E o nome do Senhor Seja glorificado Através da vida De vocês E agora vamos acompanhar Uma matéria abençoada Na Câmara Municipal De Manaus Que homenageou O pastor e coronel Dan Câmara Confira agora Em uma tribuna popular De autoria do vereador Amauri Colares O coronel Dan Câmara Foi homenageado Pelo trabalho Que tem desempenhado A frente da Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento E Gestão Integrada De Segurança Quero aproveitar Para agradecer a Deus Acima de tudo Agradecer a todos Os colaboradores Eu disse ali Que a minha missão É articular competências Nós temos aí Várias competências Pessoas que são Fenomenais Que tem feito com que Essa história aconteça Efetivamente Agradecer a Deus Pela vida do coronel Dan Câmara Que também é pastor É nosso irmão E pelo relevante trabalho Que ele vem realizando A frente da Secretaria De Segurança Para grandes eventos Na cidade de Manaus No estado do Amazonas E aqui eu quero somente Agradecer a Deus Pela vida dele Desse homem de valor Desse homem destemido No Senhor E que tem feito a diferença No estado do Amazonas Nós lupamos a Deus Porque nós sabemos Que o Dan O coronel Dan Ele tem uma qualificação Se qualificou Se diplomou Estuda Faz todos os cursos Mas a gente sente Que há nele Um espírito Sobre excelente Um espírito diferente Que o faz E mais além Durante a tribuna O coronel Dan Câmara Prestou o relatório Das ações desenvolvidas Na Copa do Mundo E explicou sobre O funcionamento Do sistema integrado De comando e controle E ainda Falou sobre o planejamento De segurança Para as Olimpíadas 2016 Na capital Inclusive nós temos aí já A 23ª reunião De planejamento Da segurança Dos Jogos Olímpicos E estamos caminhando Muito bem A parceria é Das esferas de governo Federal, Estadual e Municipal Os órgãos municipais Participam Os órgãos federais Participam Forças armadas Inteligência E nós estamos caminhando Bem Graças a Deus Glória a Deus Pela vida do nosso Pastor e Coronel Dan Câmara Que tem prestado Serviços maravilhosos Aqui na cidade de Manaus E no estado Do Amazonas Foi merecida A homenagem Um abraço Também ao nosso Vereador Mauro Colares Que foi o propositor Dessa festa Dessa homenagem Deus abençoe vocês Em nome do Senhor Jesus E agora chegou O momento mais especial Do nosso programa Que é o momento Da mensagem Da palavra de Deus Nosso pastor Jonathan Sempre tem orado Buscado a Deus Para preparar Uma mensagem poderosa Para o nosso coração E eu tenho certeza Que você vai ser abençoado Se você está em tempo Você vai ser curado Se você está fraco Você vai ser fortalecido E a glória de Deus Vai invadir a sua casa Através dessa mensagem Abre o coração E receba agora A palavra de Deus O tema Que eu trouxe Para vocês aqui E já estou encerrando Por onde devia começar É maneiras irmãos De detectar Uma coisa Que está destruindo Um bocado de gente Maneiras de detectar Controlar E dominar O tão famigerado Chamado Estresse Estresse Que é aquela pressão Que as circunstâncias Da vida Exercem sobre a pessoa Não é Que o inimigo usa Para poder Oprimir a pessoa Que começa por uma Pressão Que todo mundo sofre O justo e o ímpio Depois vai para uma Depressão Que é uma pressão Para baixo Depois vai para uma Opressão Que é Colocar no canto Da parede Como se não tivesse saída E finalmente se a pessoa Não sai fora Não é Aí gera Uma possessão Maligna Na vida Na vida da pessoa Que ela pode ser uma pessoa Não cristã Ou até cristã Mas se deixou De ler a palavra Viver a palavra Deixou De priorizar as coisas De Deus em primeiro lugar E deixou em segundo lugar Queridos irmãos Ninguém está isento Ninguém está isento disso Daí os problemas Nos lares Nas famílias Nos relacionamentos Nas empresas Nos governos Na igreja Até mesmo Que é o estresse Que é essa pressão Que vem Para tirar A pessoa Da sua paz E da sua tranquilidade E eu extraí Não sei se você quer anotar Mas anota aí Eu extraí para mim Aqui alguns Alguns princípios Deste texto Para detectar Para poder Controlar E poder dominar Essa questão De pressão É porque Do estresse Porque pressão Todos nós sofremos Todo dia Quantos aqui Sofrem pressões Todos os dias Em todos os aspectos Levante a sua mão Seja sincero Pressão Eu sofro Todo dia pressão Glória a Deus Mas graças a Deus Que você Não é um deprimido E se alguém aqui Deprimido Pressionado para baixo Não sorri Não se alegra mais Não viva mais com as coisas Não percebe a natureza Não percebe a beleza Da esposa Do marido Dos filhos Dos pais Do lar Da família E satanás Está deprimindo a pessoa E a pessoa Já não tem mais ânimo Para viver Eu como profeta Levanto a minha mão Direita Na minha esquerda Para dizer que eu Repreendo esse demônio De depressão No nome de Jesus Para sair da vida Da pessoa Que está aí em casa Ou que está aqui agora E você é liberto Pelo poder Da palavra de Deus Nesta noite aqui Glória ao nome Do Senhor Jesus Para sempre Porque se a pessoa Não reage A esse estresse A essa depressão O próximo passo É uma 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 opressão Que a pessoa Pensar que não tem saído E finalmente Ele perder a força Aí vem a possessão E por isso É que está dizendo O inimigo O vosso adversário Anda ao vosso redor Rugindo como leão Procurando a quem Possa tragar Então não é normal A pessoa não se alegrar Não é normal A pessoa deixar de crer Não é normal A pessoa ficar Igual o galo da Angola Dizendo Eu estou fraco Estou fraco Estou fraco Quando a palavra diz Que se alguém está em Cristo Nova criatura é As coisas velhas já passaram E eis que tudo se fez novo Se alguém está em Cristo Um dos sinais É a pessoa dizer A despeito da inflação A despeito do emprego Do desemprego A despeito da crise Do que for Eu estou forte 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 Eu sou vencedor Eu sou mais do que vencedor Para aquele que nos amou E que nos fortalece Onde estão os vencedores Mais do que vencedores Aplauda A Jesus E recheia esse aplaudo Com um plano de vencedor Dê glória a Deus E glorifica o Senhor Espalma a mão do teu irmão Diga Eu não sou fraco Nada Irmão Eu sou é forte Eu sou forte Diga assim Eu sofro pressão De todos os lados Mas está repreendida A depressão A minha pressão Me leva para cima E não para baixo Está repreendida A opressão E está repreendida A possessão Pelo poder Pelo poder Da palavra De Deus E do sangue De Jesus Na nossa vida Então anote aí Primeiro Nós precisamos Identificar os fatores De estresse Na nossa vida pessoal Porque nós temos Uma facilidade De identificar o fator De estresse Na vida da outra pessoa Mas nós temos Para quando o estresse Vem Quando a gente está Meio agitado Dá uma parada Identifica o que é Que está causando aquilo Vai para a palavra E põe para fora Esse negócio De fator de estresse Desestresse Em nome de Jesus Dois Segundo ponto Que eu tirei Dessa lição Daqui Nós precisamos Reforçar os nossos Fundamentos E os nossos Fundamentos Não é nos nossos Argumentos Na areia Que são os Argumentos humanos Nós precisamos Reforçar os nossos Fundamentos Em Jesus Que é a coluna Que é a pedra Angular O homem e a mulher Que alicerça Constrói sua vida Sobre Jesus A pressão vem O mal vem A adversidade vem O vento sopra A onda sopra Sobre o justo E o ímpio O ímpio O negligente Se acaba Mas o justo não Porque ele está Com a casa firmada Sobre a rocha Que é Jesus O nosso Senhor Então nós precisamos Reforçar Dica comigo Precisamos reforçar Os nossos fundamentos Precisamos reforçar Terceiro Nós precisamos Dormir bem Não deixar Que nada Tire o nosso sono Precisamos dormir bem Pelo menos Seis, sete horas Por noite Se tiver um tempo Dá uma cochilada À tarde Para refazer As forças De energia Quarto lugar Nós precisamos Nutrir bem O nosso corpo Não comer qualquer coisa Mas somente aquilo Que edifica O nosso corpo Que constrói Que nos dá saúde Não sair comendo Qualquer coisa Eu falei Porque isso Dá estresse Dá pressão Na pessoa Qualquer tipo De comida Outra verdade Que eu tirei Desta mensagem Para o dia a dia Da nossa vida Para nós vivermos E ensinar Para os outros É fazer exercício Físico E exercício Espiritual Pelo menos Uma hora Por dia Tirar um tempo Para exercitar O físico Para dar saúde Para o físico E tirar Pelo menos Uma hora Por dia Para exercitar O espírito E a alma Através Do devocional Pessoal Devocional Conjugal Devocional Da família Que mora Na mesma casa Pelo menos Uma vez Por semana Devocional Com os parentes Que moram Na mesma cidade Pelo menos Uma vez Por mês Devocional Com os parentes Que moram Em outros lugares Pela internet Esse meio De comunicação Pelo menos Uma vez Por ano Para poder Exercitar A nossa vida A outra coisa Não queira Fazer tudo Delegue Atividades Diga comigo Delegar Atividades Aí a família Não dá certo Porque o marido Quer ser marido E a mulher Quer ser tudo A mulher Quer ser homem E mulher O marido É um banana Não controla A casa Não administra A casa A mulher Alguém tem Que controlar A casa A casa Não pode Ficar em desordem Mas as vezes Também tem Aquela mulher Que quer passar A frente do marido Dar uma rasteira Nele Cada cor Tem que cumprir O seu papel O marido Tem que fazer O seu papel A mulher Fazer o seu papel Os filhos O seu papel Os pais O seu papel Quantos entendem Que Deus estabeleceu O papel Para cada pessoa E se cada um Fizer o seu E delegar O que é do outro Não ir fazer O que é do outro Por mais que as vezes A pessoa erre Ensina Mas permite ela Acertar De outra vez Mas não vai fazer Porque se humilha A pessoa Tira a estima Da pessoa E deprime A estima Da pessoa Quantos querem receber O espírito De ensino Educação E de delegar E confiar Nas pessoas Dê glória a Deus E jubile ao Senhor Nesta hora Delegue atividade Essa pessoa É outra coisa Que mensagem poderosa Da palavra de Deus Com o nosso pastor Jonatas Câmara Eu tenho certeza Que o Senhor Abençoa a sua vida E abençoa a sua vida Eu quero mais Eu quero mais Mais alegria Mais, mais Boas novas Mais, mais Paz de Deus pra mim Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais